Música 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 Bom dia galera, bom dia! Tem comida de abelha ai? Tem! A abelha tá com fome hoje Tá com fome, então tem que fazer café Você vai ver se tá de vermelho onde você vai hoje assim Eu estou linda, estou com vontade de ficar de vermelho assim Eu não tô linda? Não tá bonita Madomira? Ela é linda, a Bahia toda era linda Ela já é bonita, ainda quando se enfeita assim Eu tô linda hoje Música Acordou com dois pés direitos Acordei e toda de direito Com tudo que tem direito Com tudo que tem direito Vou descarregar as coisas do carro E hoje vai ter comida diferente Hoje vai ter frango com maionese e suco de laranja E aí eu vou dar pitaco Ah bobo Ô Chico, você viu quanto de visualização Do... Do qual? Doce de abóbora? Tá tudo bombando rapaz Tá bom demais Culpa de vocês Rapaz Rapaz que é o Chico viu cara Nossa Deixa eu tirar as coisas aqui Ficou bom mesmo né Chico Ficou bom, a turma gostaram Não, teve gente que já fez e tudo doce Já Já fez, já mostrou foto pra mim Eles querem que eu mostre as fotos pra vocês e tudo Gente do céu Aqui não, aqui não tem nada Não, mas é pra levar isso aí também Chico tá todo empeneirado hoje Pode levar, pode levar Enes O Chico tá todo empeneirado hoje É pra ir Peneira? É peneira Miserica Eu compro na roça Eu vi um negócio aqui que eu gostei O que que você gostou? Você gostou? Era pra você mesmo Você gostou desse aí? Eu pensei de dar pra você Alexandrina Ai que lindo Você vai colocar pão Eu pensei, você gostou? Olha que lindo Foi uma mulher que faz farinha de milho no pilão E ela faz isso aqui? E ela usa isso aí Ah tá Porque tem uma hora do processo Que a farinha fica dura A massa fica dura Aí ela passa aí Daí sai E fica os flocos grandes aí E os pequenos vai Nossa que lindo Eu ia até trazer pra você experimentar Mas eu comi tudo a farinha dela Nossa senhora Chico, por que que você não trouxe? Olha que lindo Não é bonito isso? É muito bonito Sabe como que chama isso aí? Suruca 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 É Eu ia falar que é um bateiozinho É um bateio É suruca Ela chamou lá Nossa que lindo E eu acho que isso aí é coisa de índio né? Ela fez na hora assim Ela faz isso aqui na hora? Ela faz na hora Demorou uns 40 minutos ela fez isso aí Ela fez isso aqui? Fez é O que que você já tá plantando aí, Alexandrina? Calma Eu tô tendo calma Você tá tendo calma? Eu tô, por favor Chico, o que que é seu? O que que é seu? Isso aí é um presente pra Alexandrina que eu tô prometendo que os povos do canal Bota aí, bota aí Esponja de aço Isso aí é uma esponja de aço, Alexandrina Em vez de você usar bombril, que o bombril estraga, isso aí não estraga Ah, tá Você já viu isso aí? Já, já Então, aí eu resolvi trazer pra você Nossa, Chico Vai trazendo Vai trazendo Vocês vão tomar café ainda? Já tomaram? Não, eu já tomei Já tomei Já tomei também Já tomou? Não, já tomei Você quer um leite com Nescau? Quentinho? Você tá mexendo com cara de Murilo? Eu tomo Eu tomo Eu também tomo Você quer? Não, obrigado, eu já tomei Obrigado Então nós vamos começar o frango hoje? Agora? Vamos Então, Alexandrina Seguinte, esse frango não é muito as comidas que eu gosto de fazer Você sabe, né? Eu sei É, mas o porquê com esse frango? É Mas esse frango depois de pronto ele é uma delícia Então vou confiar no seu taco Você vai gostar Tudo que eu faço, você gosta? É verdade Até a sopa me levantou, né? Tá vendo? A sopa levantou Olha, mas eu tinha vontade de comer a sopa mesmo Nossa, menina Mas é que eu não me acostumo pro açafrão Eu costumo no frango lá colocar a caldo de quinoa Então é essa que vai ser a nossa barganha hoje É, mas daí como? Então na hora do caldo de quinoa você vai me falar A gente vai colocar colorau e açafrão E açafrão É E eu torço até uma pimenta do reino se você quiser colocar É, pode ser Aí você mistura os três É, eu misturo os três Pra substituir É Com vantagem Com vantagem Com o caldo de carne Tá feito o negócio? Tá feito o negócio Então tá bom Tá feito Vocês falam e eu obedei Eu não, tá louco Não pode ser assim não Eu chego Vocês falam e eu obedei Não fale isso Mas esse é esse banheiro feio Esse banheiro feio Esse banheiro feio Se não o cheiro sai no vídeo É, mas... Esse é banheiro feio Cheiroso mesmo Não, mas... Meu banheiro é bem que vocês veem Não, eu nunca vou falar a verdade Tem que ser justo Esse banheiro tá sempre sem cheiro Não tem nem cheiro de perfume Que eu acho até bom Porque eu não gosto de cheiro de perfume em banheiro Ah, eu fico uma espirraga É, eu prefiro o cheiro de nada Não, mas a gente cuida É velhinho, mas a gente cuida Sem banheiro sempre não entendo, né? Ajuda eles também Tem banheiro chique pra caramba Não, não é É Vamos por aqui Vamos lavar Vamos lavar Vamos lavar tudo Vamos lavar tudo Bonito É uma obra de arte, né? Isso é uma obra de arte, né? Isso é uma obra de arte, Badomiro É É isso mesmo É Alexandreina, então antes de começar É Explicações sobre a receita Olha, a receita é frango Tempera o frango Peito de frango, né? Peito de frango É Peito de frango Tempera ele com sal Já é o meu tempero Aham Só que ele tá grosso Tá muito grosso? Tá muito grosso Vai ter que cortar umas fatias, né? Tem que cortar umas fatias Deixa eu achar umas fatias Hoje eu não vou dar muito pitaco não Porque hoje é sábado, entendeu? Hoje é sábado você tá de folga, né? Eu não considero hoje um dia de férias, entendeu? Mas tá certo E esse negócio que é dando pitaco, né? Um cozinhado e o outro dando pitaco não dá certo É, depois você tem que ver se o seu pitaco tá sendo executado de maneira correta, né? Exato Trabalha De repente a pessoa acredita mais no que eu falo do que no que ela fez, entendeu? Não, não É perigoso, né? Não é assim também O Alexandrino, ele vai lavar o frango ou não vai? Tem que passar uma aguinha, né? Porque tem coisa... Tem que passar a aguinha? Tem que passar a aguinha Tem que passar a aguinha Ah não, não pode dar pitaco hoje Fica quieto Fica quieto Segura a boca Segura a boca É... Melhor não falar nada, né? Você tá procurando faca? É Ai, minha nossa senhora Não O jeito é pedir outro faquelo Não, é porque quando tem faca demais a gente fica perdido É Quando só tem uma é aquela mesmo Aí você não sabe qual usar, né? É É Culpa do Kelsey É É Ela fica emocionada na frente da câmera É lógico, mãe Quem não fica, né? É, Valdomiro Aqui, ó Aquela briga aqui Tá, mas então explica Esse aí vai ser um frango Aperta ele assim, daí você passa E... Não com a mãozinha assim Olha o espetáculo, Valdomiro Valdomiro Tu tá igualzinho, Alexandrino Tá, ele aprendeu Aprendeu com você, mau exemplo Não Não, o que eu tô vendo você é cortar o dedo com essa faca Que corta o dedo? Olha aqui, ó Eu não vou falar mais nada não, tá? É, então não precisa falar que você não vai falar Não vai falar mais nada, Valdomiro Dá licença Aqui Alexandrino, como que é esse frango aí? Esse frango tempera com sal e alho Aquele tempero pronto lá meu Uhum E põe um pouco de açafrão e... Eu não ia pôr açafrão, né? Mas eu ponho açafrão, vou pôr açafrão Coloral Coloral E pimenta do reino? E pimenta do reino Ok E o suco de laranja vai que hora? E o suco de laranja vai depois que frita ele Na hora que põe a maionese Hummm Nossa Mas é no forno? Não Tudo no forno Não é nada no forno Ah, não é nada no forno? Então vai ficar pronto rapidinho É frito É frito? É frito Pô, mas você me chama uma receita dessa Oito e meia da manhã Como que eu vou comer isso aí, Alexandrino? Isso aqui não vai o quê, Chico? Até fazer já chegou a fome Mas é tão rápido, quero ver Não é tão rápido Porque depois ainda tem que... Não é tão rápido não, Chico Uhum Ah, outro dia a gente tem que fazer a sopa O pessoal tá pedindo a sopa, Alexandrino Ah tá, a gente pode fazer com frango A sopa Aquela sopa tava muito legal Nossa, aquela sopa tava Até de noite começou Olha E eu gostei dessa coisa de botar beterraba crua no fim, assim Uhum Alexandrino, só você mesmo pra fazer... pra me fazer comer frango branco assim, viu? Não, mas ele é uma delícia, ele não vai ficar branco, ele vai ficar moreninho Por que você não come? Não, eu prefiro não comer essas coisas aí, porque é muito cheio de química reada, né? Ah, tá Tem muito hormônio, né? Hormônio, antibiótico, não sei o quanto, mas... Mas é gostoso Eu prefiro comer aqueles da roça, né? Ah, é É, mas da roça... Então, mas pra fazer isso com frango caipira, eu não sei como que fica, né? Não, pra fazer com frango caipira, acho que é muito... porque o frango caipira, ele é muito duro Ele é duro e já tem um sabor, né? É Esse aí não tem gosto de quase nada Esse daqui não tem gosto de nada Ah, tem gente que quer o doce de melancia também, Alexandrino Eu vou fazer, a gente vai fazer Vamos Deixa entrar o calor O calor? Ah, porque aí começam a aparecer as melancia, é isso? As melancia, é Uhum Lavar o frango É, passar na lina Lave bem o frango Olha, olha, acho da hora Eu vou pôr um pouquinho de vinagre aqui Pra tirar o cheiro Pra tirar o cheiro de granja, né? Uhum Ó Ó Nossa Ok Aí você deixa de molho, então Eu deixo um pouquinho aqui de molho É que eu frito nessa panela aqui por causa que ela é... Ela não queima fácil É porque ela é grossinha, né? É É Essas coisas vão fritar numa panela mais grossa Quer que pegue lá? Não Tá mais baixo aí Tá mais baixinho Eu peguei É que eu lavar porque ninguém sabe, é que eu vou preparar Ninguém sabe quantas baratas passaram, né? É, mas aqui não tem barata não É Aqui é muito difícil ser barata, ó Então esse aí é o tempero pronto, né? Aqui é o tempero pronto Sal com alho e coentro É Quem quiser pode fazer só com sal com alho, também dá É Só sal com alho Agora eu já ponho um pouquinho Por que que você não gosta de usar safrão, Alessandrina? Qual que é o seu nóis, vai? Não, é porque eu acho que o caldo de nó, ele já vem ele e mais outros temperos É, vem umas outras coisas junto Vem umas outras coisas Vem umas outras coisas Então dá mais sabor, né? É, eu acho que sim Ah, pode pôr mais Isso aí nem nada Não, mas é que eu vou pôr depois Depois eu vou pôr mais, gente Ah, depois você vai pôr mais? Depois eu pôr mais Ah, tá Sabe na maionese? Depois que faz o suco da laranja Ah, daí você coloca mais, né? É Minhas coisas aqui é tudo amarrado Amarrado Desamarra, mulher Desamarra Olha aí Esse aí o quê? Tempero baiano? É o tempero baiano Ah, agora sim, vai ficar bom isso aí Nossa, se vai, Chico Se vai, Chico Tempero baiano Se vai, Chico Imagina que não Então, mas aí vamos falar com as pessoas As pessoas podem botar o que elas quiserem, né? Pode qualquer que quiser Cominho Cominho Só não é bom pôr o cheiro verde porque ele vai queimar Aí queima e fica preto, né? Aí queima e a cebola também não precisa pôr cebola Só esse... Tempero pronto com alho Esse tempero pronto com alho Mas qualquer pozinho que elas tiverem lá dá pra usar, né? Então dá pra usar Deixa eu temperar ele Agora ele já acabou Vamos temperar aqui E você já usou aquele curry? Aquele tempero indiano ou não? Eu não? Não Não Ok Nunca usei Corre Não, nem sei o dia É Você não sabe? Não Um dia eu te mostro o que que é Ah, tá Hoje eu estou até sem frio, não sei porquê É porque não tá muito frio Hoje não Ai, graças a Deus Já tá chegando calor Ah, tomara É Vamos lá Vamos lá Vamos misturar aqui Então, banhar o frango no tempero É É Olha Isso aí precisa deixar um tempinho ou já? Não Precisa não Só até eu tirar o suco ali Tirar o suco da laranja, né? É Aí ele vai pegando gostinho Uhum Olha É porque frango pega fácil o sabor, né? Frango é É Hum, que delícia Tá cheiro bom, né? Já tá gostoso 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 Ela já vai comendo no pensamento, né? Já, porque eu gosto desse frango Hum É uma É uma receita fácil e E gostosa E gostosa E gostosa Essa A laranja é laranja pera mesmo, comum, né? É, qualquer uma laranja Tá certo É É Então a gente fez mais ou menos, acho que, um quilo e duzento de frango É É Não precisa, não Pra mim, não Pra mim, não precisa Você tá... Eu vou dormir, você não tá cargando, não, né? Não, eu pensava que isso seria melhor Eu não tava me impressionando É escuro Não, é... Você acha que eu sou sócio da bandeira? Não, eu pensei que você era cego Cego não precisa de luz mesmo Cego não precisa de luz mesmo Cego não precisa de luz mesmo Ô Valdomiro Hã? E ninguém liga pra você? Todo mundo liga pra Alexandrina, né? Não, mas não tem o... Você não tem o fã clube ainda? Não, eu não Não, porque tem umas pessoas que ficam falando de você lá já É? É, eu falei, mas daqui a pouco vamos começar a ligar pra ele Não, mas coloca lá o telefone do Valdomiro Ah, mas então fala o seu telefone Hã? Você quer que eu fale agora? Não, pode falar Pode Pera, não precisa pedir permissão pra ela? Alexandrino, pode dar o telefone do Valdomiro? Pode Online Olha lá, Valdomiro Vai chover telefonema pra você, cara Dá pra falar? Pode, eu acho Então é 997 70 03 44 E tem outro também, o TIM Você tem dois? É vivo Esse é vivo Aí tem o... O TIM também É 012? É 012 982 73 62 93 Aguarde Pode ligar à vontade, qualquer coisa Estou aqui pra... Pra... Pra dar resposta sobre o que a gente faz A culinária que a gente... A verdade sobre Valdomiro e Alexandrino, né? A versão do homem É... Agora, se alguém tem alguma dúvida Se a Alexandrino bate em mim É só ligar pra mim que eu dou a resposta Não! 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 Ô Valdomiro, o que é que você foi lá ver na rua? Hã? Cê acredita que... Gente, ela ficava com o ouvido aqui e outro lá Tá? Pois Olha o lixo, olha o lixo Olha o lixo Olha o lixo Olha o lixo Ajuda, Valdomiro Passa alguma coisa Passa alguma coisa, por favor, Valdomiro Passa alguma coisa, por favor, Valdomiro Senão eu vou queimar seu filho Vou dizer que foi eu que fiz o doce Aí... Mas o povo viu ele mexer Não adianta não Foi filmado, né? Para com isso Se vocês forem pra justiça tem a prova no filme Não faça isso que você vai dar um tiro no seu pé É no meu Tá bom, isso é lútil já Ah é? Falei dois dedos É que dois dedos Não, mas pode ser em pé, né? Não, não pode ser em pé, não Pode ser no pé, Chico Você quer com açúcar não, né? Tudo natural Tudo natural Suquinho Suquinho Pra gripe É mesmo Você quer, Valdomiro, suco? Não Eu não Você não tá gripado Não, eu já passei, eu já tô bom já Graças a Deus Antes de ontem já passou Ah, graças a Deus A sopa fez milagre Mas foi muito rápido essa gripe Então, né? Óleo Suco de óleo Vou pegar um gato Assim Hoje você não trouxe nenhum filme? Trouxe, tem dois aí Tá na minha bolsa, ali ó, no chão Não Não, depois você pega Mas pega agora, porque senão depois já esquece Não, tá na minha bolsa aqui, Valdomiro Tá aqui, ó Ah, tá aqui embaixo Na verdade são três filmes O Murilo não tá aqui, né? Pode pôr lá na sala É Três filmes É Da abóbora Da abóbora Mas, Chico Os outros eu não sei Quanto de óleo que vale isso aqui, né? Não, por enquanto só é esse, ó Ah, porque depois vai secando, né? Depois ele vai, a gente vai pôr num pouquinho Mas não pode ser muito É, não pode ser muito, claro Feijão tropeiro Bolo de cenoura Doce de abóbora É isso aí É isso aí Ah, o que não é? Linha de chuva Linha de chuva É Tá tudo aí Um, dois, três, quatro, cinco filmes Ela tá inquieta que você tá aqui, ó Ela tá querendo fazer alguma coisa Não, eu não Que não, que é a minha filha, ó Ela tá assim, ó Ela já tá Ela já vai fritar o frango lá É Olha que rica Não precisa nem esquentar o óleo? Não, não precisa Não Ele já tá quinto Pode deixar na sala Eu vou deixar um lugar descer, tipo Vai cair de maravilhazinho Tá bom Olha Aqui você pode mais Música Alessandrina, então acabou de fritar agora? Acabou de fritar, agora a gente vai pôr o suco Despeja o suco de laranja lá dentro É Aqui, ó Oxe, desculpa aí, Fico Já está desculpado Mas não tornei a outra O fogo tá ligado, né? Não, eu vou ligar agora Ah, você te ligou? Eu liguei porque eu vou... Pra não queimar muito Ah, tá Entendeu? Agora ele vai ferver aí Maionese 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 sem sabor de preferência, né? Ah, é? Eu não, e quando eu ponho eu não... É, mas tem umas que vem com sabor de coisa, né? É Com limão, com não sei o quê É, daí você comprou sem sabor Eu comprei sem sabor Porque se precisasse aí você colocava, né? É Ia ver o pote inteiro? Vai Tá vendo que ele tá amarelinho? Tá bem amarelinho Agora você vai pôr um pouco mais de tempero aí Um pouco mais de tempero Hummm Eu vou ter que fazer o sacrifício de experimentar esse negócio Nove horas da manhã Ai, 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 ai Eles vão esperar Eu nem... Eu comi um pedaço de ceia agora, viu? É, do jeito que tá aí, ó Do jeito que tá Não, mas não toma não Você vai comer também, Alexandrinha? Não, eu vou Eu vou comer com arroz ainda Com arroz? Eu é Mas vai almoçar? Tu não tomou café da manhã, não? Eu não, porque eu ia fazer isso aqui cedo Ah, tu sabia Pera aí Pera aí Pera aí, Valdomínio É um barulho, Valdomínio Vem a calma Vamos lavar? Não, mas não vai fazer barulho, não Tá bom Pode lavar Mas sem abrir a água Como que pode? Pode abrir a mesa Tá vendo, Chico? Como que é? Aham O caldinho dele fica grosso O cremezinho fica grosso Ah, vai ficar um creme grosso? É Bom, aí falta o sal e o... É, daí eu vou pôr Pera aí Muita calma nessa hora, Chico E ele fica assim, ó É coalhadinho Isso aí precisa ficar mexendo, então? É, pra ele não... Só pra ir desmanchando Mas você falou que ele vai coalhar uma hora? Não Ele vai ficar assim, ó Parecendo com um leite que é coalhado Tá vendo como que é? Ah, fica uns pedacinhos É, fica uns pedacinhos, assim Parecendo que foi um leite que coalhou Sei É, hã? Não, não coalhou, mas... Não, não coalhou, mas... Que delícia! Tá bom? Hã, 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 hã Chico Eu sou eu Olha, vou pôr mais um pouquinho de... Coloral? Não, não é coloral, é tempero baiano Ah, isso aí é tempero baiano E não... E mais um pouquinho só de açafrão De açafrão Você não pôs o... A pimenta do reino nem o coloral, né? Não, não Não, porque senão... Olha, o negócio tá furado Olha, tá vendo? Aqui um pouquinho Ok Então, isso aí é pra substituir o caldo de carne O caldo de carne Quem não achar que... Não é... Era caldo de frango, na verdade Era caldo de frango que você ia usar É, é Então, quem não quiser usar caldo de frango Pode substituir por tempero baiano e... Cúrcuma ou... Como chama isso aí? Asafrão, né? Asafrão É Só vou pôr mais um pouquinho de sal É, vai sal também, né? É E mais um pouquinho de maionese Nossa, mas ainda bem que eu trouxe dois potes, hein, Alexandrina? É Eu falei assim, deixa eu levar logo dois pra ela não reclamar, né? É, quer fazer o Alexandrina também? Uau Que isso aí? Eu... Ela Por quê? Por quê? Uau Ela quer encharcar o... O... O negócio Você não sabe de nada Deixa eu baixar aqui o fogo sol pra eu pegar um pouquinho do... Ah, porque se deixar o fogo alto você dá uma... Ele vai subir ele sobe isso é um pouco de sal só por um pouco não pode muito sabe que se não for mais um pouquinho bom é mas o chico vai beber muita água vai começar a engordar não pode vai perder a forma a velha gorda não voa você não vê como eu vou em cima do pé laranja não tiver um muro aí de qualquer altura tô voando ele vocês querem que vocês querem que eu faço arroz não tem arroz pronto só tem um pouco só vai dar pra você né eu quero uma colher de arroz porque o meu é só degustação vamos almoçar né aí eu mostro lá na casa da minha mãe é verdade esse daqui ela pode comer esse pode não tem pimentão tá vendo o caldo tá fervendo já né e tanto de suco de laranja que você botou aí tem que ficar líquido dois copos dois copos de laranja mas não é que ele não fica ralo também não fica um creme ó mas é bem aguado né é não não nem tanto mas você vai cozinhar mais aí não não daqui a pouco já acabou ó mas ele não tá aguado ó tá vendo sim tá um creme parece que tem mostarda aí é é uma cara não está tão cheio de gostar acho que dava para pôr mostarda ainda hoje a receita queira mudar minha receita chico que que é isso chico que tá quento o vodomiro faz favor ver quanto que tem no um pote de maionese aí para o povo saber quanto que é esse pote aí 250 gramas quanto que é 500 tudo isso nossa então foi um pote e meio quase né é isso mesmo ó chico tá pronto tá pronto tá pronta aí espalha em cima do frango e essa parte é bonita eu quero ver você fazendo deixa eu pôr ali na mesa vai por na mesa vai lá essa hora que é bonita é isso do lado é isso aí bonito isso aí e aí Posso comer de chapéu? Não, porque não pode. Posso comer? Não, porque não pode. Não pode, porque não pode. Depois a gente dá um abraço. Aí, gente, nove e pouco da manhã, eu comendo frango com maionese e suco de laranja, que quase que tem um caldo de frango. O cheiro está maravilhoso. O Badmira provou. Está bom, Alexandrino. Não te falei? Gente, o pior é que está bom, viu? Olha, o Alexandrino, mais uma vez, já provou. Não é daquelas comidas muito saudáveis, de dieta, nem nada, mas é gostosa. Parece que tem mostarda mesmo. É só mostarda. Agora fala a verdade, Alexandrino. Põe para a câmera lá. Ficou diferente do jeito que você faz com caldo de frango? Ficou. Mais ou menos, porque ficou amarelinho. O importante era ficar amarelinho. Ficou, né? Tá, mas e o sabor? Ficou pior? Melhor? Não, tá uma delícia. Tá bom, igual. Igual. Ela vai comer mais, gente. Olha o café da manhã da Alexandrina. No café da manhã. Eu já estou almoçando, né? Posso pôr o chapéu agora, Alexandrino? Pode, agora pode. Agora pode. Para comer não, né? Com medo de chapéu ninguém merece. Você tem que ser chique. Mas eu não sou chique. Com medo de chapéu. Eu só sou chico. Chique não. Senta aí. Ô, Dalbeiro, senta aí. Senta aqui. É nóis, é nóis. É nóis na vida. Apareceu mesmo. Tudo certo? Vamos começar? Vamos. Aí, pessoal, depois de um frango com maionese e suco de laranja, que é a invenção dessa baiana, mais uma invenção doida dela, de café da manhã a gente está tomando isso, hein? Só porque a gente precisava degustar para vocês saberem que gosto tem. Então a gente comeu no café da manhã. Mas então a gente vai... Mandar os abraços. Agora para... Você mandou os primeiros, seu. É... Para Vera em São Paulo. Um abraço para ela e para a família dela. E para todo mundo. E para... Vilma Rodrigues. Vilma Rodrigues. Lá de... Lá de... Ipatinga, Minas Gerais. Ipatinga? Ipatinga, Minas Gerais. Ipatinga, Minas Gerais. Que ela mandou isso aqui para mim. Obrigado. Obrigado. É, Vilma. Obrigado, Vilma. Que Deus abençoe a vocês todos. Vamos explicar isso aqui porque quando você ganhou você não sabia para que servia. Eu não. A Alexandrina achou que era para virar omelete. Aí eu falei para ela, não, Alexandrina, isso aqui é um pão duro. Quando você faz bolo e sobra, sobra naquela vasilha na batedeira para você raspar bem. Você vê que ela é arredondada, né? Tem essa bordinha arredondada. Aí ela tira bem. Ah, tá bom. Aprendeu? Aproveita mais o produto. É. Então, e eu agora tenho uma lista de gente, porque vocês vivem me pedindo nos comentários. Eu vou falar para todo mundo. Um abraço. Para Simone da Áustria, Guilherme de Santa Maria no Rio Grande do Sul, Nando da Paraíba, Socorro de Fortaleza, o Valdir de Americana, a Lidiane de Brodowski, a Maria Fontoura de Cordeiro no Rio de Janeiro, Thiago da Vargem Grande Paulista, a Vilma Coleone de São Paulo, a Lúcia Meire da Bahia que pediu para a Alexandrina fazer o Mingau de São Francisco. Esse cara não sabe o que que é, mas a gente vai pesquisar para ver. Vamos pesquisar para fazer. Talvez. A Paula Vieira de São Paulo, capital. A Lindsay Aguiar de Sydney, na Austrália. A Cássia de Tupã, que faz hemodiálise, que adora nossos vídeos. O Rogério e Família de São Miguel Paulista. E o Rogério Barroso de Minas Gerais. Opa! Cansei, gente. É cansei. Para todo mundo. Para todo mundo. Ó, gente, tem alguém que falou que quando a Alexandrina manda abençoe vocês todos, eles sentem, de verdade. É. Eu achei muito legal isso aí. Sente o nosso abraço e abençoa da Alexandrina. Sente o abraço e que Deus abençoe a vocês todos. Porque a gente faz de coração, viu, gente? Eu tenho um final de semana maravilhoso para vocês, igual vai dar para a gente. Beijo para todo mundo. Obrigado. Tchau, gente. Por causa do que ela falou, as minhas horas também. Legal. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, Alexandrina, de fazer essa comida linda, maravilhosa. De nada, gente. Obrigado, Valdomeiro, de lavar a panela. Ai, Valdomeiro. Obrigado. Hoje foi rápido, né? Hoje foi rápido. Valdomeiro. Eita, nós. Valdomeiro, eu vou querer levar frango para minha mãe. Quem disse que a gente não é abençoado por Deus? Mas é abençoado e distribui a bênção para todo mundo também. Para todo mundo. E o Valdomeiro? Porque ele só na panela aqui. Eita, eu vou querer levar frango para minha mãe. Saiba já! Eita, eu vou querer levar frango com uma das 했어요! Você vai levar frango a sua mãe. Eita aqui, você vai levar frango a noite e semelteção para nada. Eita o Valdomeiro, ser bem, é a minha mãe. Então,..."